Eu queria trazer mais um ponto, cara, que eu considero hoje que o marketplace traz uma coisa que o varejo não tem, fazendo essa comparação, que são dados. O varejo não tem dados. Pode ter o sistema, pode ter a planilha, mas quando você pega para analisar, não vem o dado que realmente é confiável em sua grande maioria. Hoje na internet você tem uma quantidade muito grande de dados. A gente falou sobre premissas, mas falando sobre diferenciais, o que você enxerga hoje sobre que pode ser um diferencial, cara, para você entrar nessa base, mas o que seria diferencial para você entrar muito bem posicionado, entrar bem? O que você considera que são competências, habilidades ou perspectivas para falar? Vamos lá. Eu acho que o resultado efetivamente está muito voltado, lógico, à potencial do nicho, à potencial dos produtos e isso é importante. Eu acho que primeiro a gente tem que alinhar. Tem gente que olha para a gente e fala, cara, eu quero vender, eu tenho os melhores copos do mundo, eu quero esse copo azul, eu quero vender um milhão de reais de copo azul. Aí você fala, cara, será que tem demanda para um milhão de reais de copo azul? Então esse é o ponto que eu sempre gosto de começar analisando com a galera. Você está com o pessoal do TecLED aí? TecLED é uma parada monstruosa, é um negócio gigante, essa área. Então é bom para caramba. Mas esse é o primeiro ponto. Então primeiro eu acho que a gente tem que... Olha a lesão aí. Primeiro a gente tem que não se iludir, não achar que a gente vai fazer. Não é mágico, eu acho que isso é muito bom o alinhamento com isso. Não é tipo, ah, porque tem um cara fazendo 50 milhões, eu vou entrar já fazendo 2 milhões. Não, ele foi fazendo degrauzinho por degrauzinho para chegar lá. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, para ter sucesso hoje no Marketplace, na minha visão, o ponto principal está aqui, a gente começar, igual você falou, um olhar 360, começar a olhar para o copo meio cheio. A galera foca muito no que está vazio, né? Então, ah, o Mercado Livre mudou a reputação, meu Deus, e não sei o quê. E aí o cara esquece que do outro lado, ele está agora dando para você a oportunidade de ser Platinum em dois meses e não em quatro como era antigamente. Então, assim, a galera tem que mudar o mindset. Você tem que estar focado realmente em usar os serviços dos Marketplace. Então, não é à toa que o Magalu desenvolve o Magalu Entrega. É porque ele quer te dar frete grátis para as vendas acima de R$99 sem te cobrar nada, desde que fique até R$25 para o cliente. Pô, isso daí, cara, aí tem gente que fala, não, mas eu quero ter a minha transportadora porque eu ganho R$1 por pedido aqui que eu embuti no frete. Cara, está pensando pequeno. Ah, o Mercado Livre lança o Fulfillment. Ah, mas é lógico, porque um dia eles vão cobrar, né? Cara, lógico, ninguém trabalha de graça. Eu não trabalho nem relógio que trabalha de graça, né? A gente sempre fala que nem o relógio trabalha de graça. Então, ele vai cobrar um dia. Mas, cara, faz três anos que ele não cobra. Eu estou lá desde os dois meses de Fulfillment e eu estou vendendo lá dentro. Então, assim, se você focar em entender a regra do canal, como o Eric falou, muito importante, qual é a regra? Qual que é o comportamento logístico? Qual o comportamento de cadastro e o comportamento de repasse desse canal? Você começa a entender a relevância de cada um deles. E aí você muda o seu mindset para poder estar lá dentro. Por quê? Cara, se você for analisar o que faz um vendedor que vende a garrafa rosa e o mesmo vendedor, um outro vendedor no mesmo nicho, que vende a mesma garrafa, um performar mais do que o outro, que esse é o mercado, muitas vezes não está em preço. A galera fica loucona por causa de preço. Cara, eu conheço gente que vende com um markup muito alto, muito alto, e o cara não briga preço. Ele briga qualidade, como o Eric falou. Ele entra de cabeça nos serviços. Então, se você mudar aqui, você vai longe. Vou trazer um caso só que todo mundo vai saber. Todo mundo conhece Bitinga. Não conhece Bitinga? Nada contra Bitinga. Cara, é muito bom, vende muito e tem um baita de um negócio. Mas qual que é a diferença do seller de Bitinga, que chega a um milhão de reais de faturamento e não quebra, e do seller de Bitinga, que nunca consegue passar a 30 mil reais de venda? A cabeça. Entendeu? Eu sei que a gente atende a galera de Bitinga. Então, você vê de tudo, exatamente. Mas os caras que conseguem escalar é mudança, é planejamento. O cara quer sair do cross-dolphin, porque ele sabe que o fulfillment é importante. Então, ele dá o passo de estar no fulfillment, mesmo que isso traga um custo para ele. Efetivamente, eu acho que no final do jogo, num ambiente onde a gente já tem 70 mil vendedores na B2W, por exemplo, hoje, ativos, o que vai diferenciar o seller que faz meio milhão e o seller que faz 10 mil reais, é aqui. O pessoal da TEC, cara, só pelo que você fala, os caras são um mindset aberto. É mudança de cabeça mesmo, mudança de pensamento. Então, isso eu acho que é o grande diferencial quando você vai entrar no marketplace. Porque cadastrar uma foto bonita, cadastrar uma boa descrição, cadastrar um título, isso daí é obrigação. Sem isso aqui, você nem começa a vender, porque você não vai vender quase nada, você vai ter um resultado muito ruim. Então, isso aqui é obrigação. Agora, a estratégia, ela vai depender de o quanto você está disposto a usar, a realmente mudar. Cara, excelente, porque quando a gente fala de mentalidade, a gente está falando sobre qual é a forma que a gente vai encarar o negócio. como a gente enxerga ele? Então, se a pessoa já entra com a cabeça de, cara, o sistema está errado, eles estão me cobrando aqui, vão cobrar lá. Cara, essa pessoa não vai conseguir crescer. Não vai, não vai. Agora, quando ela entra, como eu faço essa ferramenta trabalhar ainda mais por mim? Porque tem alguma forma, se tem gente ganhando muito lá em cima, então tem alguma forma que a ferramenta comece a trabalhar mais para mim do que deu para ela em algum momento. Então, o que eu preciso fazer? Então, tem essa viragem. E o legal do caso da TechLed é que são todos muito novos, né? São uma equipe muito nova, um pessoal que está muito engajado, mas que está sempre buscando novos aprendizados. Então, a gente presencia aqui, eu falo de novo na frente deles, várias madrugadas sendo viradas, várias novas ferramentas, como a gente corrige isso, como a gente automatiza isso, como que a gente leva mais para o full e menos para a sede própria. Vamos ver tributação, vamos ver estado. Será que vai, a gente mudou, inclusive, a gente sai em Postos de Caldas hoje, onde está sendo transmitida a live, e a sede da empresa está em São João, porque o estado de São Paulo tem todas as questões de tributação, tudo mais. Então, cara, quando a gente consegue analisar como negócio e ver, já tem uma parte desenvolvida, vou correr atrás da outra que não dá, aí as coisas decolam. E aí E aí E aí E aí E aí E aí